Olá, pessoal! Meu Deus! Ah, mano! Vamos! Toma! 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 Aprender! Deixar de soltar! Vou salvar aqui! Vamos salvar! Não tem nada pra cá, né? Ui! Que isso! Ó! Toma! Eu sou ridículo! Traz das artes arcanas! Hum! Acho que não vale a pena, não! Ele dá... Nossa! Muito mais dano! Nesse aqui que é a única coisa que eu tenho pra fazer! Parabaparapapara! Quem sabia? Olha! Mais 50! 250! Dá pra melhorar alguma coisa? Não! Acho que é 350 que é pra melhorar! Paraparapara! Pronto! Primeiro é mais chave! Chave gêmea do quarto! De algum jeito a maldição criou uma versão gêmea do Solário da Ilha? É isso, Garra! Quer dizer que a chave deve destrancar alguma coisa naquele outro castelo? Meu Deus do céu! E vai pra cá e vem pra lá e vai pra cá e vem pra lá e foi! E vai! E vai descendo! E gostosinho! É o jeito! Vamo lá, né? Essa palhaçada de vir pra cá. Vem pra lá e fala pra cá... Vamo lá em cima! Puta lá em cima!!! Jesus Cristo! Vamo lá então! Será que dá pra subir aqui? E aí E aí E aí É isso que eu queria o fogo Oh meu Deus E essa roupa dá mais dano de fogo Eu tenho que usar o fogo Se eu faria que o fogo vai subir Opa Salva Lá vem merda Uma chave gêmea que abre a cháblala de chefe nos dolores gêmeos Acho que é a última chave É melhor a gente dar um pulo de volta no outro castelo E acabar com isso logo Amigo, o que que é isso aqui? Você tá bem, meu bem? Tá tudo ótimo aí, ó Que isso? Vou botar um save aqui só pra me assustar, né? Parapapapapapapapapapapapapá Vamos lá Vamos pro solar Pra cada bem existe o mal Porque é doce, tem o sal Lá em cima, né? E aí Subi por aqui Sai no tapa Oh, meu Deus Oh, meu pé Ai, Jesus Para de transportar Já falei que eu não gosto de ter aeroporto Ih, meu Deus Passei de nível Nível 60 Que delícia Olha que legal Chapéu de artes arcanas Mais 20% de Danarcano Oh, mas olha só, mano Ahn Pensando sinceramente Quando eu saio daqui Danarcano Cadê o Danarcano? O outro de Danarcano Cadê? Aqui embaixo? Olha isso Seriamente Se eu não Dar uma melhor olhada Ainda mais que eu tô com dinheiro O que é aquilo? Que que é aquilo? Ah, o necromial Olha Ah, você não sabe o que tá fazendo? Ah, deve ter sido você que jogou a maldição nesse lugar Maldição? Eu salvei a cidade, seu tonto O rei dos pirratos Ela comeu lá A maioria não escapou Incluindo o meu irmão gêmeo Mas quando fui a Felengard Fiquei sabendo de um livro O necromialcão Ele tem o poder de invocar as almas do além Aí usei esse poder Para trazer de volta a cidade Como ousa meter a pata No ciclo da vida e morte Regra 24 do Código de Pirataria Nada de pena do rato Que usa o livro repelante Você jura? Que estranho ser tão específico Pera Dá na mão Sai, sai, sai Sai, homem Não gosto de você, não Tô tirando zero Sabe por quê? Eu acho que ele deve ter resistência à magia Hum Ô, meu filho Que isso? Eu tô apanhando Ele deve ter resistência à magia Inferno Desce aqui Desce aqui Desce aqui Vem na mão Não, não, não Vem mais na mão Não, não Pode ficar aí Ih, eu tirei dano? Acho que não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Toma É, eu vou ter que melhorar minha arte arcana amigo Vou ter que usar o outro O uso deste tomo é proibido Conjura a almas do purgatório Nível 29? Ai, a família era mais importante para esse mago que qualquer outra coisa, hein? Não meter as patas em assuntos do purgatório só pode acabar mal Se é bem como é isso Miau Ok Tá tudo bem Tudo bem Tô de boa Garra Ó, Capitão Oi, oi, oi Leva o 661, desculpa Marinha das artes arcanas Conjuro espectros que seguem os inimigos Interessante Menos um de vida Não, a vida é igual a um Não, tá doido Que eu vou ocupar um troço desse Isso aqui 35 de dano Isso aqui, 25 de dano Deixa eu só ver o negócio aqui Não entendi, qual é a graça? Conjure espectros que seguem os inimigos Ahm, vou deixar equipado esse aqui por enquanto Vou lá na mulher Que provavelmente a A mulherzinha, ela vai deixar eu fazer alguma coisa, né? Sei lá Vamos trocar as roupas Trocar tudo Acabou? Acabou, todo mundo morreu Era uma vez Vamos, futebols Vem cá Agora que eu consegui Opa, eu posso Acho que upar mais Agora Não está faltando Coisa Ou estou doido Não está faltando coisa Não está? O maluco Pronto Pronto Agora só falta essa porcaria Desse pato ridículo Que mansa laser Gente, eu estou com 102 mil De negócio Fazer o seguinte Trocar logo A gente por sempre Dando arcano Forças arcanas Forças arcanas Arcanas Bacanas Vou tentar upar os troços Pelo menos o nível 30 30 e pouco 30 dá mais 60 O que dava Porra Mas dá mais 20% De dano arcano Sabe? Sei lá Eu acho que pode acabar Dando no mesmo Não sei dizer 60 Então de dano 36 Pronto Agora dá o mesmo O mesmo dano Que o outro Tá, ok P5 Fica assim Mano, na real Eu não estou usando isso aqui Chupar Só para ele não ficar perdido Sem dano Depois Pronto 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 Dei uma aumentada aqui Que eu tive que trocar as coisas Né Então Muito como se estivesse faltando coisa Faltando o que? Oh meu Deus Não Apesar de que tá Tudo bem Nível máximo Pum 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 450 Dá para eu Olha Melhorar meus choques Bendito faro Não acredito Vocês acharam? Ah Mas não Vamos dar ele para você O preço da pagar é alto demais Palavra de pirata Eu experimentei algo parecido E Olha só no que deu Vocês não entendem Meu mentor era um mago chamado Mialgus E Ele foi o único que me estendeu a pata Quando ninguém mais me ofereceu Mas um dia ele simplesmente Se transformou nesses cristais mágicos Assim Do nada Peraí Tá falando desses mesmo cristais mágicos Que temos usado? Ai Ninguém sabe por que ele fez isso Foi por isso que eu vim para o Pataribe E abrir esta loja Eu queria meter todos os cristais mágicos Para trazer ele de volta Falou meus bigodes Agora faz sentido? Mas e se essa fosse a intenção do Mialgus? Eu tenho certeza Ele não iria querer ver você por aí Com o general e magia das trevas Ah, é verdade Fifi, cabe a nós escolher o tipo de mago que pretendemos ser Claro que o Mialgus sempre dizia Ele não iria querer que eu trilhasse um caminho sombrio Por causa dele? Por causa dele? Que? Aquele velho bocó Obrigado por me fazer envelhecer E ainda assim vou continuar procurando os cristais mágicos Mialgus ficaria feliz Ah, então o que acha de dar um desconto pra gente? Shhh Bola de cristais não Mas eu posso ensinar um feitiço novo Aumenta todo o dano por um período de curto período Mais uma vez obrigado por me salvar No RT e no RT mesmo Que são as magias de... O choquinho e o outro Aí tá aquela porra daquele pato lá em cima Gente, não é possível? Não é pra cá? Eu tô sentindo que eu tô esquecendo alguma coisa Tô largando alguma coisa Será que... Olha! Tem coisa pra eu pegar aqui Sai! Sai! Sai, gente! Pô, pelo amor de Deus, onde é que eu fazia você tudo? Sai! Recupera a vida quando estiver na água Mano, isso aí não serve de nada pra mim Na... Tipo, fora daqui Obrigado Ah, tem mais coisa que eu tô perdendo O que é o negócio do Espera Tá aberto Meu Deus do céu, calma, calma, calma Meu Deus do céu, calma aí Será que dá pra sair? Meu Deus Limite alcançado, retorne Espera, acho que vai ser o inimigo, calma aí, calma aí Pode ser o inimigo ou pode ser o gentlebrows Falando sério agora, você precisa voltar Vão ser os gentlebrows Vão ser os gentlebrows Por favor, não vá mais além São gentlebrows Gente, o que você já não sabe é o seguinte Vão pra cá? Eu não consigo ir mais além Então eu vim pra cá É... no Cat Quest 1 e 2 Você sempre achava uma ilha Meu Deus, são eles No Cat Quest 1 e 2 Você sempre achava uma ilha Com os desenvolvedores Do jogo E eles sempre te ajudam Ou se eu não me engano no 1, eles caíram na parrada contigo Ou era o 2, não sei E você ganhava umas coisas tipo muito, muito fortes Então há a chance de eu conseguir Uma coisa aqui Capitão Chapeirinho Quem são vocês? O que estão fazendo flutuando por aqui? Quem vocês estão aqui? Onde fica esse lugar? Gentlebrows Desmond Eita, quantas perguntas O importante é você ter chegado até aqui Vocês conseguiram, valeu, parabéns Eba, joinha, aplausos Pelo que vocês podem ajudar a gente Vocês vão receber um prêmio incrível por isso E aí, qual vai ser? Qualquer pirata sempre vai topar um tesouro? E aí, criaturinhas estranhas Do que precisam? A gente tá querendo fazer um grande discurso Mas miau gestoso, sabe? Mas é que nosso pensamento tá meio bagunçado agora Tipo, fisicamente O vento carregou tudo Tá vendo aquilo ali? Aquele pedaço de papel Você pode nos recontar os 3 iguais a ele? Devem estar todos perto daqui Depois vocês podem ler de bilhete em mãos alta pra gente Pra ajudar a gente a reorganizar o nosso pensamento Com o discurso Papel é mais fácil que bolinha de pelos Tinha um Segunda página Ora, eu posso até não entender pata-vinas Mas o pirata nunca desiste Aí, vou ler isso pra eles Atenção A gente apostou tudo e precisava acertar com o Cat Quest Quando lançamos o Cat Quest Nunca achamos que teríamos a chance de lançar uma sequência E agora estamos aqui empolgados com um faceiro Cat Quest Digo, terceiro Cat Quest, né? Cat Quest 3 Cat Quest... Cat Quest 3 A gente mal consegue falar de tanta felicidade Nunca vamos esquecer o imenso apoio que recebemos na comunidade Dos fãs De todos vocês Agora terminou Essa foi a primeira Faltam duas Ai, gente, que legal Cara, sei lá Eu gosto bastante deles Se eu não me engano Eles são de Singapura Página 1 de 3 Isso aqui é a primeira Vamos botar as patas na mesa Lá vai Faz 11 anos Hã? Isso aqui é 17 7 anos do lançamento de Cat Quest Nunca achamos que chegaríamos tão longe Passamos por uma incrível jornada Mas nunca estivemos sozinhos Bom, pelo menos parece que agora acabou Foram duas patas Faltou a primeira para completar três Aí eles falaram que... Nunca acharam que eu consegui fazer o primeiro, né? E agora estou no terceiro Deixa eu ver se eu consigo achar Eles falaram que... Ó, está aqui Falaram que ia estar perto Vou ali ler isso para eles Atenção Passamos por muitas coisas Perdemos algumas lutas Mas patalhamos E vencemos muitas outras Nossa guia agora conta com 8 pessoas E estamos no nosso melhor momento Cara Se eu não me engano O 1 e o 2 só tinham 4 dentro do bolso O 4 e o 3 Então tipo, o fato deles terem 8 pessoas agora é muito legal E vamos lembrar de todos que nos ajudaram nessa jornada Dá uma olhadinha nos créditos Vem conhecer uma pessoa incrível Vamos lembrar de todos vocês E nunca vamos esquecer da ajuda que nos deram Não tem mais nada para ler aqui Agora acabou Hora de voltar Está para onde? Fala contigo, né? Vocês inspiraram a gente Agora é só deixar que a gente dá a conta do recado Façam as preparações Hora da transição Pra já Do fundo dos nossos corações Nós, Gentle Bros Agradecemos por jogar nossos jogos Por estar do nosso lado Nos acompanhando Por serem os melhores fãs que poderíamos ter do nosso lado E para os nossos incansáveis Um chapéu nível 1 Quem não faz nada Será que faz? Espera aí Para onde eles foram? Daram o tesouro para a gente Mas depois apareceram Ora A gente queria uma saída dramática Não, nossa Mas infelizmente Que se dá outro de uma coisa Acho que vai ser uma arma Agora é adeus de verdade Agradeço pela ajuda A gente se vê numa próxima Normalmente é uma É uma 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 bengala Normalmente Ó Arquiteto Nível 1 3 de dano Poder da equipe Dedianta os dois Nas suas patas Não Será que melhorando ele Nunca fica sem energia Recupera mana a cada certo Quanto maior a magia Maior o dano Tá, isso aqui Esse aqui Por algum motivo Quanto mais força Maior o dano Tá, isso aqui Tá bom Quanto maior Coloquei por um período Por um período Ao fim de cada uma casa Quanto maior a força A defesa Isso aqui eu tinha que ter Força e defesa Eu não tenho Pô, vai fazer Tipo lá Eu prefiro continuar Com Mesmo que eu não tenha Defesa nenhuma Eu prefiro continuar Com o escudo E aí tem alguns inimigos Que não dá pra Roger Que susto Eu achei que o pato Tava aqui Não tem nada Pra cá, né Será que tem? Eu não Onde que eu tô? Onde que eu tô? Sei lá Não sei se tem Não Onde que eu tô? Não me ajuda Em porra Nem uma Muito obrigado Salva Andum Salva Andum "...não..." "...não"... Vamos lá. 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 Eu não consigo acertar aqui. É sério isso. Não dá. Não consigo. Ah, mano. Não sei nem se tá certo essa porra. Apesar de que tão brilhando lá. O outro tá lá brilhando lá atrás. Desculpa. Desculpa. Aliás. 65. Eu libero mais coisa. Eu não sei nem o que eu vou botar. Ai. 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 Não sei. Não sei. mais. Pissaramente. Acho que acabei desligando os outros. Eu desliguei lá de trás. Mano, deixa eu ver se esse aqui do negócio do infinito... Ele tá falando alguma coisa ali. Ele tá falando alguma coisa. O que você quer falar? Ora, vocês esperaram a torre? Acharam que buscavam no topo? Mas ainda restava para revelar. Torre de tiverem coragem. Opa! Será que eu vou ganhar mais XP? Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos cair na porrada. Desceu? Relógio de quantos minutos para o purgatório. Como onde conseguireis ir? Amigo! Amigo! Tá descendo! Tá indo pro inferno! Meu Deus, os bichos não levam nem dano. Olha, aumentou de dano. Aumentou meu dano mesmo, rapaz. Olha, que loucura! Cadê os espectro? Eu acho que ele tá falando dos danos, né? Uou! Melhor ia... Investe de Gatuno. Aumenta 10% a velocidade de ataque. Que interessante. Meu filho, parou de me bater. no arcano não tá dando dano nenhum quase meu deus no chapão do nada é o zorrinho de novo não foi o primeiro chapão que a gente matou ai 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 só é bom chato pra caceta olha isso que roubado eu acho que tem dois minutos para chegar o mais longe possível isso não é uma tralhadora eu acho que é ó viu ganhei mais tempo vou ter que matar os inimigos o mais rápido possível tá bom mano se eu apertar no botão ele não tá indo bora 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 segue nível bora 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 mano parece até que eles são tá lá oh meu deus acho que o outro dava mais mais dano ai eu acho que o outro ah acho que o casado de andar estava muito mais dano rapidinho eu posso trocar né ó e isso muito mais dano que loucura que o botão tá dando dano de bosta sai pra lá oi oi aí oi 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 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos Eu não vou conseguir muita coisa não Mas ó, já estava te dando bastante Já passei de nível 16 segundos, 16 segundos, vai ser onde tinha a fauna Deixa eu ser o seu fauna Eu vou falar, carai, cadê? Não Droga Droga Ah, isso foi pior que ele tinha zido Mas a gente conseguiu fazer 7, 7, 7, 7, 7, 8 Como será que a gente consegue na próxima ainda? Quanto que eu tenho que fazer, hein? Vai lá Olha, gente, eu acho Que é mais fácil tentar matar o cachuludo Do que aquele pato ali, ridículo Vamos tentar matar o cachuludo Da última vez eu desisti Vamos lá Ah, esse é o lugar que a dona Galáctea estava falando? Vamos tentar mais uma vez, hein? Mas se eu não me engano também é com barco, né? É com barco Catou não E aí E aí E aí Toma aí, toma, 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 toma. Meu Deus, eu não acredito que eu vou matar ele assim. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Ah, mano. Caraca, eu não tô acreditando nisso. Carambolas, não sei como eu consegui, mas a dona Galacta vai adorar isso. Ela não pulou outra vez no Porto Permanente pra dar uma notícia pra ela, garra. Nível 63, 64. Mais um pouco e vou pro 65. Mano, eu não acredito que eu matei ele desse jeito. Chamas do Gatulu. Faz uma bola de fogo teleguiada adicional a cada canhanada especial. Nível 66. Amizade. Posso fazer isso aqui. E eu ainda só tenho uma chave da torre dourada. Quantas chaves devem ser? Será que essa chave da torre dourada tem a ver com esses troços que eu tava atirando? Mas sei lá, parece que não tem mais lugar nenhum que eu possa pedir ajuda. Papara, 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 paparapapa, papara, papapá. Vamos lá, vamos falar com a mulher. Então, aquele monstro maldito tá morto de verdade? Piratas nunca mentem para traverneiros, ao que dito o código da pirataria. Mostra a nota do Dona Galáxia em Zedin Lagmas. Aquele monstro arrancou meu olho. Também levou a minha autopolação, a minha família. A gente era os tigelas de leite naquela época. A gente distribuía leite fresco para os nossos camaradas e usava o azedo para bater nossos inimigos. Mas o Gatulo decidiu acabar com a nossa história. A única sobrevivente continua sozinha até hoje. Aquele monstro me tirou a minha família e eu só consegui quebrar uma das presas dele. Inútil. Mas ainda não tem uma família, não? Ai, pode contar isso aí com a gente. Eu adoro leite. E aí, bichanada. Bebidas por conta da casa, suas bolas de pelazê, Dan. Leite. Quanto a esses bigodos aqui, vocês me deram o que o meu coração desejava há muito tempo. É isso que o Elixir vai se acessar a sua sede, então finaliza a sua jornada. Uh, leite poderoso. Às vezes o que o nosso coração quer está bem no nosso focinho. Só precisa abrir os olhos para ver. Miau. É verdade que vocês saíram com todas as vidas das ilhas do Crepúsculo. Mata a minha oravilha. Olha, amado. Só falta mesmo o barco pato, né? Não tem mais nada. Não tem mais nada. E agora? Barco pato, 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 barco, 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 parto. É um parto, esse parto. 35, 36. Uau, 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 uau. Vamos botar o que você. Bom. Vamos botar o que você. Vamos botar o máximo que der. Bom. Gente, eu estou pensando aqui. Eu acho que eu fiz todas as sidequests que tinham, além do pato. Tirando o pato. Ah, não. Tem a torre também, né? Mas tirando a torre, que eu não sei como é que eu faço. Eita. Não sei como é que eu faço com a gaia e o pato. Ah, gente. Vamos tentar mais uma vez o pato. Vamos ver se ele vai tirar toda a minha vida rapidinho de novo. Oi, senhor pato. Como é que vai? Tudo bem? Toma aí, seu pato ridículo. Toma, 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 toma. Ai, ai. Olha. Olha, não tirou toda a minha vida. Ai, ai, ai. Meu Deus, meu Deus. O que eu estou fazendo com você? Igual eu fiz com o Gatulu. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que eu vou ter que matar esse pato. O pato é o level 80 sozinho. Porque ele destruiu o meu... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Que delícia. Pelouro aviário. Lança uma bola de canhão pederosa adicional para cada canhonado especial. Não acredito. A gente acabou de derrotar o abominável aviário. O patastrófico. O pataclísmico. Avastro. Todos achavam que ele era impossível. Pensando bem, ninguém sabe exatamente comer aquele pato. Vem parar aqui. Vamos agarrar. Ainda temos muitos spores para caçar por aí. Amigo, eu estou level 67. Espera aí. Vamos ver o que dá para eu tirar. Lança uma bola de fogo teleguiada adicional a cada canhonado especial. Amado, eu dei várias canhonadas especiales. Eu não ouvi isso aí, não. Tá? Vai com a palhaçada. Integridade. Dando ao navio. Mano, eu vou tirar isso aqui e vou botar isso aqui. Munição especial. Comenta capacidade em dois. Amar, rapaz. Não é que mesmo que tem? Penta é real. Gente. Estou pensando seriamente em tentar zerar o Diroto. Já peguei o Pato. Já matei o Cachilu. Não vou fazer aquela torre ridícula. Estou pensando seriamente em zerar. Estou pensando, estou pensando. Agora eu não sei quanto tempo vai ser de zeramento, né? Será que eu tento zerar nesse? Que susto! Ouvi dizer que o Pataclísmico deu com os patos na água. Você passou aqui para coletar? Recorre de pensar, hein? Lente poderoso. Aumenta a velocidade de ataque. Vocês viram aquilo também? Ou sou só eu? Já apareceu do bicho aqui o negócio? Tinha aparecido aqui sim a porcaria de um cara. Não tinha. Olha que maluco. Espera aí. Vamos salvar. Vamos salvar. Aumentar minhas coisas. Melhorar minhas ataques. Minhas paradas. O que é que é isso. E a gente volta ali para ver se eu estou doido ou não. Vamos lá. Vou tentar melhorar aqui. Melhorar a arma, talvez. Calvado. Eu vou botar no 40. Calvado no 40. Opa, no 40. O que sobrar eu boto. Eu não estreco. Esse aqui está no nível 52. Nem que eu quisesse. Pareta. 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 Deixa eu tentar botar no 50. Será que vai? Vai. Até passa. Eu consigo botar eles no 55. Eu consigo botar eles no 55. Eu vou tentar zerar. Gente, acho que eu vou tentar zerar. Eu tento nesse vídeo ou no próximo. Mas aqui já foi. Já foi muita coisa. Vou tentar no próximo. Deixa eu só tentar ver se aquele bicho aparece de novo. Mano, eu levei um susto. A merda que eu já tinha apertado para poder ver. Não vai aparecer de novo, não. É isso. Bom, gente. No próximo vídeo, então. Vou tentar zerar. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.